Olá colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Como sempre, nós estamos sempre dando indicação de alguns itens que são dignos de estar em qualquer coleção. E também agora, preocupado com o pessoal que quer começar a colecionar, né? E começar a colecionar com coisas realmente de qualidade, porque senão você acaba virando é acumulador, né? Então você tem que fazer sempre, para você começar a colecionar, fazer um recorte muito específico do que é que você vai colecionar. O meu recorte, basicamente, é em cima de grandes artistas, né? Grandes artistas dos quadrinhos, como é o caso dessa edição aqui maravilhosa que a Panini publicou em 2023, Batman, A Hora da Morte. Isso aqui está disponível no catálogo da loja da Panini, não é difícil de você conseguir. E também você vai encontrar nas lojas especializadas de quadrinhos, também com uma certa facilidade, tá? Batman, A Hora da Morte, conforme eu já falei, é escrito pelo Tom King e com arte do David Marquês. São dois tops, dois dos principais artistas dos quadrinhos do momento. O Batman é sempre um personagem muito privilegiado, porque ele é amado por muitos, né? Então muitos grandes autores querem a oportunidade de trabalhar com o Batman. O Tom King já vem fazendo um trabalho sensacional com o Batman há muito tempo, tá? Desde 2019, mais ou menos, ou 2018 lá fora, quando ele começou na série regular do Batman. Depois, ele fez também alguns, algumas arcos de história, a parte que é o caso desse aqui, A Hora da Morte, e Batman e a Mulher Gato, que também é sensacional e tem vídeo já no nosso canal, tá gente? Falando, aliás, não só sobre o Batman e a Mulher Gato, mas também outros trabalhos do Tom King para DC Comics, que tem sido quase todos, eu diria que 90% é material de altíssima qualidade, muito bom mesmo. Também tem que destacar aqui o trabalho do Alejandro Sanches nas cores, porque as cores hoje em dia desempenham um papel, assim, fundamental para o produto final que nós temos aqui, tá? Que é um produto de muita qualidade mesmo. Nesse arco de história aqui, um arco de história contado pelo Tom King, vocês sabem que não tem uma narrativa, assim, simples, linear, bem fácil de ler, não. Então, é uma narrativa geralmente complexa, que movimenta a história através do tempo, faz idas e vindas, vai para o passado, vai para o futuro, narra o presente, tudo isso com muito bom gosto e com uma maestria extraordinária, tá? A arte do David Marquês acompanha com essa realidade fotográfica do Marquês, tá? Muito realista, tá? E os personagens aqui que estão em destaque, em destaque estão o Batman, logicamente, né? O Homem Ora, o Charada e a Mulher Gato, mas é um delicioso passeio por todo o universo do Batman, basicamente do início da carreira de todos esses personagens, tá? Então, é muito legal ver o conhecimento gigantesco que o Tom King tem do personagem e de todo o universo do Batman para contar essa história muito bem feita mesmo, tá? É uma edição caprichosa da Panini, num preço bem acessível, está na faixa dos vinte e poucos reais, deixa eu ver aqui, vinte e quatro e noventa, vinte e cinco reais cada edição, quer dizer, é um preço bem acessível que você pode conseguir, tá? Provavelmente, logo, em breve, a Panini vai lançar isso aqui em um volume único de capa dura, tal, mas aí é uma opção de cada um, tá? O volume de capa dura provavelmente vai ficar mais ou menos pelo mesmo preço das três edições, tá? Vai ficar muito mais caro do que isso não, mas vale muito a pena mesmo. A história tem um mistério muito forte que é intensificado pela forma de narrar do Tom King, tá? A maneira que ele narra cria ainda mais expectativa, além de mostrar também, de também dar uma evidência muito forte ao suspense. Então, a história é bem interessante, você vê ainda os personagens muito inseguros nesse início de carreira, né? De conhecer o mundo, tal, cometendo uns erros muito interessantes, é realmente uma narrativa da melhor qualidade. E um grande passeio pelo universo do Batman, vocês veem que aqui, por exemplo, tem uma cena com o Hazal Ghul, e tem o Pinguim, e tem vários outros personagens interessantes aqui, tá? É realmente muito bom pra todo mundo, pra quem não conhece bem o universo do Batman, pra conhecer um pouco mais, e também pra quem já é um fã de carteirinha do Batman, que conhece bem o universo dele, e vai curtir demais a história, tá? O destaque ainda maior pra arte do David Marquês, que tem uma arte da melhor qualidade, bem realista, bem retratista, tá? Eu chamo até de arte cinematográfica, porque realmente a arte do David Marquês é sensacional, tá? Isso aqui é uma amostra pequena pra vocês, vamos dar uma olhada aqui no final da série, final eletrizante, realmente é surpreendente, tá? Quando o Tom King amarra todas as pontas que ele foi soltando durante os dois primeiros volumes, tá? Aqui ele faz uma conclusão muito inteligente, como ele sempre faz, né? No nosso canal tem vários vídeos falando do trabalho do Tom King, e esse daqui não poderia faltar. Esse arco de história, Batman, A Hora da Morte, é sensacional, obrigatório para os colecionadores do Batman, da DC Comics, os fãs do Tom King, os fãs do David Marquês, e principalmente pro pessoal que quer começar uma coleção, sem gastar muita grana, tá? Esse materialzinho é um preço bem acessível, você com menos de 100 reais, você vai comprar as três edições e ter tudo na sua casa. Aí só vale mesmo você guardar com carinho pra poder ler muitas vezes e deixar até de herança pro seu filho ou pra sua filha, tá? Vale muito a pena, fica a dica, Batman, A Hora da Morte, em três volumes, pela Panini Comics, tá bom? Até a próxima!